Música Ora, boas pessoal, sejam bem vindos a mais um fantástico episódio de Black Ops 4 aqui no meu canal Sejam bem vindos para mais um episódio, vai ser o segundo desta série Ainda estamos muito no inicio Andei aqui à procura, tal como tinha dito ontem, de onde é que seria o modo de história Eu não consigo encontrar um modo de história idêntico àquele que nós estamos habituados Portanto, isto parece-me que é o modo de história que o jogo tem Como vocês podem ver, ontem tínhamos completado com o AX o nível de recruta Hoje iríamos entrar com a Battery em nível recruta E muito provavelmente ele vai nos dar aquele tutorial inicial de aprender como jogar E depois vamos aprender a trabalhar com os modos de jogo de cada um dos jogos Não sei se isto vai ter outro tipo de missão Não vos posso garantir, nem vos posso afirmar isso O que eu vos posso afirmar é que isto é o mais aproximado A máquina de guerra lança balanças balançadas O que é perfeito para um inimigo O que eu posso afirmar é que isto é o mais aproximado O que eu posso afirmar é que isto é o mais aproximado Porque cá está Na verdade o que acontece é que isto funciona sempre inicialmente como um tutorial É que isto é o mais aproximado Ah, era para colar o gaj já A gente não está fazendo nada para o final da bogeira Vocês vão explorando os vários mapas Os campos jogam armazenamento na sala em frente Vamos chamar de serviço de sala E vamos pegar um salto para a nossa bateria Oh, que maldade! Que maldade! Eu invito a OSC O que você acha? Não, 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 não. Que é o especial desta boneca Você pode ver Isto é fácil de vocês Isto ensina-vos, permite-vos aprender a jogar com todos os... Isto permite-vos aprender a jogar com todos os... Com todos os bonecos Com todos os bonecos Com todos os bonecos Então, eles acham que é uma boa ideia de destruir a área com truques O Woodes acham que é uma boa ideia de transformar isso em um f*** de scorestreak, baby Just kill these f***s, earn your points Once you reach the score limit, you get a goddamn lightning strike, man E aí 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 Só que faça isso! Agora! É muito perigoso! Ela é fraca. Ela não pode fazer isso. Se ela morrer, nós trazemos ela de volta. Nós fixamos ela. Nós fixamos tudo. Mesmo você. Você vai fazer isso. Você vai. Dominação. Cabeça, controle, e defende três zonas no mapa. É um pedaço. Não importa qual ordem você pega eles em. Só faça rápido. Tendo vários alunos na zona é uma ótima forma de apoiar o tempo de captura. Pegue a zona, mantém a ocupada, defende ela. A mais tempo que você mantém a sua turma, mais pontos que você ganha para sua equipe. Compra-se-te para todos os custos. Mas fique a sua equipe, acima a sua equipe, acima a sua equipe. Primeiro. O que é o ponto? É o que vamos fazer. No primeiro jogo, com o primeiro do Specialist, jogámos Team Deathmatch. Aqui vamos jogar Domination. Basicamente eles vão nos mostrar os vários tipos de jogo que temos. É assim, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o interesse do Domination não é, nem de perto nem de longe, e depois conquistar todas as bases. O objetivo é vocês terem a maioria do mapa, neste caso terá a terem A ou B, ou melhor, A e B ou C e D, C e B aliás, de maneira a que tenham sempre o centro e a base mais próxima do vosso spawn. Portanto, será esse o objetivo. Embora haja muita gente a jogar de uma maneira que eu não considero nada correta, que é apanhar todas as bandeiras e todas as bases. Na minha opinião, esta não é nem de perto nem de longe a opção mais viável. Eu por acaso costumo jogar com isto no multiplayer, o que eu não sabia é que a classe circulava. Como é que este queres passar para trás e... Não saber... Bem, isto também são um bocado, estes bots também não estão aqui propriamente para jogar bem, não é? Estão aqui para encher chouriços. Estão perdendo a B. Estão aqui, faça sua coisa. O inimigo tem a B. Ih, está bem. Frente a frente, como não é assim tão fácil. É que eu estou dizendo que eles são literalmente para cima de vocês. É claro que isto acaba por ser mais fácil do que o normal, certo? Eles basicamente vêm sempre para o mesmo lado, eu mantenho-me aqui nesta. Não há muita dificuldade aqui, não há um grau muito elevado. O grau de dificuldade não é muito elevado. Eu já não tenho bolas. Mesmo assim acho engraçada esta parte do jogo. Enquanto vocês tiverem maioria, eu poderia arriscar também apanhar a C porque muito provavelmente iria acabar o jogo até mais rápido. Eu tenho destruído o seu UAB. Oh e este já veio com o escudo. 1xEKIA 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 2xEKIA 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 3xEKIA Os jogadores que ou que tenham pouca experiência e que não conheçam, por exemplo, os modos de jogo Que tenham pouca experiência ou que... Ou que tenham jogado pouco ou que não tenham jogado nada B, de volta! O inimigo tem a Charlie Deployando a Batacade Puta puta! Fufufu, já estava aqui Enfim Enfim Excessor vai vivo Securando B UAV disponível para atingir Não importa se alguém está lá UAV estabelecido em frente Gravel bloqueado Travando a CX-D UAV tem um número de pesada enfeite Vamos lá tentar aguentar isto como acertivo Vamos lá tentar aguentar isto como acertivo Para tentar acabar o jogo AAAAAAAH Hellstorm awaiting deployment Requesting Hellstorm launch storage Hellstorm 1 by Threat neutralized Olha, acho que tempamos nos tantos Olha, acho que tempamos nos tantos Eu também já não tinha a vida toda, nem reparei Ahmmm Hummm É nisso que é que eu consigo fazer nada quando estou assim Agora que eu percebi Porque aqui não estou-se tanto, estou tipo Não, não, não Ele está desaparecido Ele está desaparecido Máu Há 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 1 kill! Estou mais preocupado com o B porque é aquele onde eles garantidamente vão querer ter certeza absoluta que o computador nem sequer vai atacar Ele não vai atacar o nosso spawn ... ... ... ... ... ... ... ... CYCLONE 3-1 RUGENAL LOSING BEEP Apoio o laser e vamos para casa Pfff, está muito bem Nós também sem muita dificuldade conseguem entrar aqui Se a verdade seja dito Mas já é difícil, já não conseguem ganhar Mesmo que se mantivesse assim já não conseguiam ganhar Está-se a afogar aqui E pronto basicamente foi isto Boa trabalho Black Ops Ei, Walsh O que está errado? Aquela noite, algo estava errado Que noite? Aquela noite Parece que há aqui mais qualquer coisa por trás Eu acho que este modo Ainda vai ter muita coisa para Para fazer Como vocês podem ver cá está Obtive todas Portanto eu fiz em relação ao progresso Fiz o progresso completo para esta fase do Ajax Da Battery E agora será este Crash Que será o próximo Que irá fazer Portanto ainda teremos no mínimo No mínimo O que eu não sei é se depois na segunda parte Mas muito provavelmente já não A segunda estrela O regular já vai ser mais complicado Arsenal Team Deathmatch Arsenal Domination Contraban Não, espera Não, exato Eu só vou saber o que é que vai ser possível fazer depois Portanto é Eu vou percorrê-los É pá, vou mostrando como é que isto vai funcionando Se calhar eu não vou até Primeiro porque tenho curiosidade Já para perceber mais ou menos como é que isto vai funcionar Até porque ela neste momento já estava a falar com o Ruin E o Ruin ainda nem sequer Tem este Payload Ah não, o Payload é um mapa Tem um Hard Point Portanto o que é que temos aqui Kill Confirmed Hard Point Search Team Control Que é um modo de jogo novo deste Deste Code Temos aqui dois Control E um Free For All Pronto, basicamente é isso Vou trazer no próximo Episódio O vídeo com o Crash O modo recruta do Crash E ver o que é que vamos aprender de especial Já que isto é que ela percebam na medida em que eu pelo menos A tendência que tem é ir buscar os bonecos que já conhecia do Code anterior E em vez de experimentar muitos dos novos Assim também podemos ficar a perceber com mais por menor Como é que funciona cada um dos bonecos E acaba por ser uma espécie de... Porque acredito que também haja muita gente que não vá fazer isso É uma boa maneira de se integrarem no jogo Pessoal, espero que tenham gostado Fiquem desse lado à espera de novidades Vou tentar trazer se calhar mais do que um Episódio destes por dia Não faz muito sentido trazer só um Não tendo em conta que eles até são pequenos Portanto, já sabem Fiquem atentos Não se esqueçam Deixem a vossa opinião Subscrevam Deem um saltinho nos vídeos anteriores Os mais recentes, os que saíram Para quem ainda não viu E já sabem pessoal Fica à vossa espera desse lado Até ao próximo Episódio E todas as já sabem pessoal Força e um abraço Tchau 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 Tchau